Depois da Copa do Mundo do Brasil e das Olimpíadas do Brasil, vem aí as Olimpíadas de Inverno do Brasil. Depois de cinco minutos de conversa com a presidenta Cristina Kirchner, a presidenta Dilma Rousseff acertou a realização das Olimpíadas de Inverno do Brasil em Bariloche, na Argentina. Já que Bariloche só tem brasileiro, nada mais justo que os nossos irmãos emprestem a estação de esqui para a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno do Brasil. Esqui alpino, bobsled, snowboard e muito mais. E atenção, o governo brasileiro já acertou com o Paraguai que estará cedendo seu território para estacionamento. Jogos Olímpicos de Inverno do Brasil em Bariloche. Mais uma realização do Comitê de Realizações Megalomaníacas Brasileiro. Olimpíadas de Inverno do Brasil. Colocando o Brasil numa fria.